Música Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quarta-feira, 28 de outubro. Foram detidos os suspeitos de matar um jovem neste final de semana em Cachoeira do Sul. Magu foi morto por engano. Sábado, 25 de outubro, 2h45 da manhã. O local? Aqui, bem na esquina da rua Marechal Floriano. O jovem Magu, muito conhecido aqui em Cachoeira do Sul, acabou perdendo a sua vida. E governador José Ivo Sartori propõe transformar a UERGS em uma instituição filantrópica. Mas quais serão os prós e os contras desta medida? Se a intenção é, de fato, investir recurso na universidade, não se faz esse debate simplesmente com medida de economia, sem pensar qual o benefício que isso vai trazer, de fato, para a comunidade acadêmica. Um grupo de cantores promove show para arrecadar alimentos para os desabrigados. E nada mais justo que a gente agradecer o dom de cantar ajudando as pessoas. E a gente traz também os detalhes da oficina livre de robótica, que começa amanhã em Cachoeira do Sul. Foi apresentada ontem a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa na próxima sexta-feira. Na sua 61ª edição, a feira quer reforçar nos seus debates e oficinas que a leitura é a principal forma de refletir e pensar o mundo. Serão 17 dias de reflexão e muitas atividades. A Feira do Livro deste ano vem com a proposta de estimular o leitor a pensar para além dos livros. Os tempos de hoje exigem que as pessoas tenham mais conteúdo, digamos assim, tenham mais argumentos, né? E para que se posicionem, enfim, essas coisas todas. Então, nada mais, nada menos, nós vamos só relembrar a força do livro e para que realmente o livro, até onde o livro pode reforçar essas coisas. A Câmara Rio-Grandense do Livro apresentou a programação da feira. Do dia 30 a 15 de novembro, a 61ª edição do evento vai transformar a Praça da Alfândega num espaço para a cultura e o entretenimento. O local será palco para o lançamento de mais de 700 títulos, 200 encontros com escritores e quase 50 programações artísticas, além das oficinas para jovens e crianças. Segundo o patrono, a feira é o maior evento a céu aberto da América Latina e um grande orgulho para a capital dos gaúchos. É um dos grandes encontros da cidade consigo mesma. É a festa do livro, é a festa da civilização, do conhecimento, da reflexão, da literatura, da poesia. Então, este momento marca a vida da cidade. No total, 113 estandes estarão disponíveis para o público num espaço de 9 mil metros quadrados. A feira vai funcionar das 9h30 da manhã às 9h30 da noite. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma pesquisa que pode modificar o hábito alimentar da população em larga escala. Segundo a OMS, comer com frequência alimentos como bacon, presunto e salsicha aumenta as chances de desenvolver câncer de cólon e de reto. A pesquisa mostrou que o consumo diário de 50 gramas de carne processada pode aumentar em até 18% a chance de desenvolver o câncer. O processamento da carne envolve etapas industriais, geralmente utilizadas para melhorar o sabor ou aumentar o prazo de validade do produto. No processo de fabricação da mesma, de conservação, melhor dizendo, da mesma, são utilizadas substâncias cancerígenas. Quem come carne pode até não saber da pesquisa ainda, mas parece evitar os malefícios do consumo exagerado do alimento. Então a gente procura consumir, mas, né, moderadamente também. Carne média, três vezes por semana. Uma vez por semana só. Uma vez por semana e por que isso? É outras coisas que eu como, outra diferença. Mas o oncologista alerta. Nem todo mundo sabe a real extensão da carne processada. É o cachorro quente disseminado em festas, em vários locais. E a salsicha é uma carne processada. Bacon é uma carne processada. Presuntos, enfim, esses chamados frios são carnes processadas. A mesma pesquisa também considerou o consumo de carne vermelha como provavelmente carcinogênico em seres humanos. E nesse caso, não é só o câncer coloretal que preocupa, mas também o câncer no pâncreas e na próstata. A seguir, trazemos os detalhes da oficina livre de robótica que acontece em Cachoeira do Sul. É a partir de amanhã. E o governador José Ivo Sartori propõe transformar a UERGS em uma instituição filantrópica. Se a intenção é, de fato, investir recurso na universidade, não se faz esse debate simplesmente com medida de economia, sem pensar qual o benefício que isso vai trazer, de fato, para a comunidade acadêmica. E você vai ver ainda hoje sobre o caso Magu, o jovem morto por engano em Cachoeira do Sul. As imagens de câmeras de segurança de um comércio localizado na rua Floriano Peixoto mostram o exato momento em que os criminosos passam com a moto que supostamente era dirigida por Paulo Ricardo Dias da Silva, o Paulinho, e vão em direção ao local onde estava a vítima, que após ser baleada pelo bandido, é socorrida por populares que estavam próximos à cena do crime. Estamos de volta e vamos falar de educação. Amanhã, Cachoeira do Sul será a sede da Oficina Livre de Robótica, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Federal de Santa Maria. A oficina é destinada a professores dos últimos anos, dos anos finais, que têm uma afinidade com o uso de tecnologias. A repórter Gabriela Belo conversou com a secretária Cláudia Vargas. Este é um convênio que nós estamos fazendo com a UFSM, para que nós possamos proporcionar aos nossos professores uma oficina de robótica. Na verdade, este é um trabalho que a gente está começando a fazer, como eu já disse, com a UFSM, que seja efetivado no ano de 2016. Para isso, nós estamos convidando todos os professores das séries finais das nossas escolas municipais, interessados no assunto da questão robótica, para participarem desta oficina, onde os professores da UFSM farão uma explanação de como acontecerá o projeto, tanto na parte teórica como na parte prática. Como que funciona essa oficina, esse curso, e como que os professores conseguem aplicar isso em sala de aula, secretária? Bem, essa oficina, ela vai primeiro dar essa ideia geral do trabalho, que será efetivado no ano que vem, e ela é direcionada, como eu já disse, para os professores das séries finais, principalmente das áreas de matemática, ciências e geografia. Na verdade, o que será desenvolvido é conseguir relacionar os conteúdos que os professores já vêm desenvolvendo com a robótica, para que a gente consiga não só incentivar o aluno para ensinar de um jeito diferente, mas também de desenvolver a questão do raciocínio. Então, nós temos várias maneiras como a gente pode relacionar os conteúdos das ciências ou da geografia com a questão da robótica. E para os professores que assistem nesse momento, como devem proceder para fazer sua inscrição? Na verdade, a oficina, ela irá funcionar na quinta-feira, no dia 29, lá na UAB, a partir das 8 horas. Nós temos 30 vagas disponíveis, já temos alguns inscritos, mas ainda possuímos vagas disponíveis. Os professores deverão ligar aqui para a Secretaria da Educação, ao número 3724-6039, e fazer a sua inscrição junto à responsável, que é a professora Michele. Tem algum custo? Não, não tem nenhum custo. E é interessante porque, de repente, o professor não necessariamente vai participar do projeto no ano que vem, mas para ele ter uma ideia de como vai acontecer. E também gostaríamos de frisar que, mesmo os professores que não participarem da oficina e tiverem interesse depois no projeto do ano que vem, a oficina não é o pré-requisito para a escola fazer parte do projeto. Mas gostaríamos de salientar que é mais uma oportunidade que a Secretaria, em convênio com a UFSM, está oferecendo aos nossos professores, às nossas escolas, de que a gente consiga avançar na questão metodológica, relacionando os conteúdos da escola já com o mundo atual, desenvolvendo, então, um maior interesse, não só o raciocínio, mas o maior interesse dos alunos na questão da educação. Podemos dizer, secretária, que é um primeiro passo a ser dado. Exatamente, é um primeiro passo. E, na verdade, é um privilégio que nós estamos tendo com a UFSM, que hoje, já com o campus em Cachoeira do Sul, já começa a trazer muitos benefícios, não só para a comunidade, em geral, mas, especificamente, para as nossas escolas. E essa maneira de ensinar alguma pesquisa, algum dado que comprove no quanto isso contribui na educação dos alunos? Na verdade, assim, tudo que está relacionado com o interesse do aluno, ele já contribui muito. E os nossos alunos, atualmente, tendo toda a questão da tecnologia, aí, todos os nossos alunos possuem um celular, muitos possuem computador. Então, tudo o que vier de encontro, o interesse a fazer com que a escola realmente traga o mundo para dentro da escola, e isso já contribui muito para a questão da robótica. E nós temos visto esses projetos sendo desenvolvidos pelo mundo todo. Aqui em Cachoeira do Sul, nós temos apenas nas escolas particulares, então, já é um privilégio para os nossos alunos, também, da escola pública, ter essa qualidade dentro da escola. É importante trazer isso para a rede municipal de ensino. Ficar atento, então, a todos os professores que são apenas 30 vagas. Exatamente. Então, nós gostaríamos, mais uma vez, de oferecer essa oportunidade. Pode ter mais de um professor por escola. Tem escolas que, por características dos professores, têm mais interesse. Então, nos colocar à disposição, mais uma vez, e chamar esses professores, que nós, professores, temos que estar atualizados, atualizados, né, e de acordo com o interesse dos nossos alunos. Como você disse, começa às 8 horas da manhã e segue durante toda a quinta-feira. Exatamente. Com os professores da UFSM. Obrigada pelas informações, secretária. Obrigada. Aguardamos, então, a inscrição de mais professores. Todos os alunos matriculados em escolas estaduais em 2015 deverão ter suas rematrículas confirmadas na escola em que estudam no período já iniciado em 19 de outubro. Essa confirmação vai até o dia 18 de novembro. Para mais informações, o repórter João Paulo recebe o coordenador de matrículas da 24ª CRE de Cachoeira do Sul. Boa tarde, João Paulo. É isso mesmo, Darcy. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que acompanham diariamente o NTSUL aqui pela TV Novo Tempo. Na semana passada, nós estivemos recebendo aqui no NTSUL a secretária de Educação do município, Cláudia Vargas, falando sobre o período de matrículas para os alunos da rede municipal. E eu tenho o prazer de receber conosco hoje no NTSUL o Birassi, ele que é o coordenador de matrículas da 24ª Coordenadoria Regional de Educação e a Mayne, né? Mayne é estagiária de relações públicas também da 24ª CRE. Boa tarde, Mayne. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Birassi. Boa tarde. Seja bem-vindo ao NTSUL. Obrigado. Nós estamos chegando num período importante do ano, que é o período de matrículas e rematrículas. Então, quero começar perguntando para vocês, quando é que começa, já começou e os primeiros procedimentos para quem ainda não está matriculado na rede estadual? Estadual e municipal junto, né? As duas, a central de matrículas. O período começou 19 de outubro até 18 de novembro, que seriam os primeiros anos. Fundamental, médio, curso normal, administração Borges, magistério e subsequente, quem já concluiu o 2º grau pode fazer também, que é a administração Borges, que aí já é subsequente. Isso tanto para alunos matriculados como para aqueles que... Entendi. Maíne, é muito importante a gente frisar que quem pretende fazer uma troca de escola ou não está matriculado por algum motivo, né? Vem de fora, mudança, e a gente sabe que é comum acontecer isso. Quais são os primeiros procedimentos? Que documentos que eles têm que levar até a central? Assim, na central o que a gente pede, né? São os documentos de certificação, identidade, CPF da mãe, que é o que o sistema pede para a gente, né? E o documento de certidão de nascimento do aluno, né? Aí, caso o aluno seja de maior, ele pode ter seus documentos, trazer seus documentos sem necessitar os documentos do responsável. Isso independente se o aluno é da cidade ou está chegando na cidade, são os mesmos? Independente, independente, porque ali conosco é só a garantia da vaga, né? Entendi. Aí o processo de matrícula é feito na escola. Entendi. Ubiraci, esse período é um período importante, tanto para quem estuda, quanto para quem, no caso, para pais, né? Que também, já que a rede municipal e a rede estadual, elas acabam contemplando as mesmas idades, as mesmas séries. Para o ensino fundamental, para o ensino médio, é o mesmo caminho? São os mesmos procedimentos? Como é que é isso aí? São, para o ensino médio e fundamental, o mesmo procedimento. Junto à central de matrícula, pode fazer inscrição na escola. Tem um site da educação, pode fazer uma inscrição direto, não precisa fazer com nós. Se quiser o pai entrar lá, pode entrar. É o www.educacão.rs.gov.br. Ele faz inscrição, pode fazer normal a inscrição lá. Isso seria um pré-atendimento e depois, no caso, é concluído dentro da central de matrículas? Depois, lá, 30 de outubro, o sistema gera, designando a escola que o aluno foi para conseguir a vaga. O sistema gera. Dia 30 de dezembro, ele vai gerar. Aí o pai entra no site também. Meu filho criou bórgios. Aí ele vê se conseguiu bórgios. São três escolas, tem que colocar opção. Primeira, segunda e terceira. Ele tem que preencher, né? Por exemplo, colocou o bórgios em primeiro. Não conseguiu o bórgios. Botei o João Neves. Conseguiu o João Neves, foi para o João Neves, né? Vai fazer a matrícula na escola. Nesse período desse... Isso é no período de 30 de dezembro. A partir de 30 de dezembro, essas informações vão estar disponibilizadas no site para qual escola o aluno foi designado. O aluno, muitas vezes, ele quer estudar em determinada escola. Porém, muitas vezes, acaba não tendo a vaga. Qual que é o procedimento? Ele se matricula na escola que tem a vaga e depois pede uma transferência? Como é que é feito esse procedimento? Porque a gente sabe que nem sempre a gente acaba conseguindo a vaga na escola próximo do trabalho ou da casa. É, ele pode tentar durante o ano conseguir uma transferência e abrir aquela escola que ele pode tentar uma transferência junto à central de matrícula. Se tiver, a gente faz a transferência, não tem problema nenhum. Porque as vagas são disponibilizadas pelas escolas, né? Entendi. Aí, dependendo se tem a vaga naquela escola, naquela determinada escola que o aluno necessita ou que quer, né? Que gostaria. Aí, vai até a central de matrículas. Nós baixamos o sistema, vê se aquela vaga está presente ali. E, consequentemente, o aluno é transferido. A informação da vaga ou da suplência, ela é feita de forma online? O aluno tem acesso a isso aí, Maí? Tem, tem acesso a esse site que o Biraci leu para a gente, né? Que o site é o educacão.rs.gov.br. Aí, a partir do 30 de dezembro. O aluno vendo a designação, a escola que ele foi designado, a partir do dia 6 de janeiro, começam as inscrições na escola. É, Biraci, uma vez preenchidas essas vagas, sempre acontece de acabar ficando como remanescente ou suplente um ou outro aluno. Como é que é feito esse preenchimento? É, geralmente os pais procuram a central, né? Eles vão na central para saber, está no Borges, quer ir lá para o João Neves, eles passam a escola central, se a gente tiver, não tem problema nenhum. Quer de uma série do primeiro ano fundamental, segundo, do primeiro ao nono, né? Quer trocar de escola? Se a gente tem a vaga, a gente liberta a designação para outra escola, durante o ano todo. Funciona na central. Pode ir lá com nós. Entendi. A questão, Maíne, da transferência de alunos. Por exemplo, eu tenho a matrícula já garantida numa escola, mas para o outro ano eu me interesso, às vezes por mudança de bairro ou qualquer outro tipo de motivo, eu me interesso em fazer a troca dessa escola. Como é que é o procedimento? É do mesmo jeito? É da mesma forma. Aí eles vão lançar uma data nova de inscrições, né? De um período de inscrições que é lançado um edital. E aí a partir desse edital, as pessoas podem vir e fazer as inscrições novamente, como foi esse ano, né? Dentro desses períodos. É que seria a partir de 6 de janeiro até 15 de janeiro, quem quer trocar de escola é nesse período. Do primeiro ano ao nono, do segundo ao terceiro é nesse período. Entendi. Então para a gente terminar, vamos fazer um repeteco dos períodos aí, das datas, para aquele que tem interesse em fazer a sua matrícula ou a sua rematrícula ou até a troca. De escola, que é absolutamente normal e importante nesse período. Então você que acompanha o NTSU, que assiste a TV Novo Tempo nesse momento, preste atenção porque o Biraci vai repetir para a gente os períodos, as datas para matrícula, rematrícula e para troca de escola. Para matrícula, agora o primeiro ano do ensino médio e fundamental, os profissionalizantes é de 19 de outubro até 18 de novembro as inscrições. Não pode perder esse período. É só para os primeiros anos, médio e fundamental, né? Aí o período de transferências é 6 a 15 de janeiro, que engloba do segundo ao nono, segundo e terceiro. Aqui tem um detalhe aqui, quem não conseguiu fazer a inscrição 19 a 18 de novembro, pode fazer de 6 a 15 de novo, que terá uma segunda chance. Perdeu por alguma coisa, não fez a inscrição, né? Pode fazer de 6 a 15 de novo, pode fazer. Primeiro, usando fundamental e médio, faz de novo. Inscrição, pode fazer. De janeiro. Isso de janeiro. Junto com as transferências lá. Sempre fica alguém que não faz inscrição para o problema, esquecer o dado, tá tudo. E caso haja já um esgotamento de vagas, como é que é esse procedimento? Aí faz inscrição, a gente vai tentar conseguir encaixar eles, né? Sempre faz de tudo. Mas é as segundas e terceiras opções ali. Ficaria num banco de suplentes. Exatamente. Porque ali na inscrição pedem três opções de escola. Primeiramente, fora dessas três opções, pergunta qual é a escola mais próxima da residência, né? E aí depois aparecem ali três opções de escola. A primeira que gostaria, uma segunda e uma eventual terceira escola, né? Tem escola, se tem o profissionalizante, né? Por exemplo, tem 50 vagas no board, tem 80 inscritos. Vai ter que ter uma prova, vamos fazer uma prova para selecionar os primeiros 50. Essa prova seria 5 de dezembro, essa prova. E tem que ver com a escola, o que vai cair, o que não vai cair. Se ultrapassar o número de vagas, tem prova ou sorteio. Depende da escola. Uma é prova de sorteio. Se tiver sorteio, é 2 de dezembro. A escola que prevê sorteio, está no regimento da escola, é prova ou sorteio. Se ultrapassar o número de candidatos. Essas informações também tem no site. Tem, consta no site. Que é www.educacão.rs.gov.br Queria agradecer ao Biraci, também a Mayne. Obrigado por atender o nosso convite, disponibilizar o tempo de vocês para prestar um serviço de atendimento aí às necessidades da comunidade cachoeira. Exatamente. Obrigado. Então tá certo. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, João Paulo. O governador José Ivo Sartori está propondo transformar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, em uma instituição filantrópica e também incorporar a ela algumas fundações. Esses pontos e as possíveis consequências dessas medidas para a manutenção da universidade estarão em debate logo mais na Câmara de Vereadores em Cachoeira do Sul. Lena Caetano. Eu vou conversar agora com o presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Rural da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, vereador Vinícius Corneli, que vai nos dizer inicialmente, vereador, qual foi a motivação principal para a realização desta reunião que acontece logo mais na Câmara de Vereadores. Nós estamos chamando a Comunidade Cachoeira do Sul para hoje fazer um debate na Câmara de Vereadores, juntamente com a Comunidade Acadêmica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Cachoeira do Sul, com os estudantes, para debater o futuro da nossa Universidade Estadual aqui em Cachoeira do Sul e em todo o Estado. Nós estamos próximo de um processo onde o Governo do Estado tenta implementar o selo de filantropia para a Universidade Estadual, para a UERGS. Ou seja, o que se quer com esse selo? Com a redução de 20% do imposto patronal, o Estado alega que vai deixar de colocar 8 milhões de reais em recursos que é colocado todo ano investido nos profissionais da UERGS. A metade desse recurso, ou seja, 50% dos 4 milhões, eles seriam reinvestidos para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Essa é a alegação do Estado. Mas o que nós temos pela frente é um debate muito forte quanto à melhoria do orçamento da UERGS. O Estado, nesse ano, reduziu 11 milhões do orçamento da UERGS, baixando de 86 para 75 milhões e congelou o orçamento do ano que vem, que permanece nos 75 milhões. Ou seja, se a intenção é, de fato, investir recurso na Universidade, não se faz esse debate simplesmente com medida de economia, sem pensar qual o benefício que isso vai trazer. de fato, para a comunidade acadêmica. Então, nós temos esse processo da filantropia para ser debatido logo mais na Câmara de Vereadores, mas também a extinção de quatro fundações que seriam incorporadas pela estrutura da UERGS. Ou seja, o Governo do Estado tenta colocar a FEPAGRO, a Fundação de Desenvolvimento em Saúde, a Fundação de Desenvolvimento em Recursos Humanos e a Fundação Zobotânica, essas quatro fundações dentro da estrutura da UERGS. Transformando a UERGS numa entidade filantrópica, ficaria muito mais fácil absorver esses profissionais que o Estado deixaria de pagar os impostos patronais sobre esses profissionais. Só que o problema é o seguinte, essas fundações hoje têm grandes problemas para se manterem. Então, a UERGS, assumindo essas fundações, ela vai assumir um ônus que hoje está com o Estado e corre o risco de, com a filantropia da Universidade Estadual, a UERGS vir a ser, no futuro, logo aí na frente, se tornar uma universidade comunitária, que isso significa cobrar mensalidade dos alunos. Isso nós não queremos permitir, porque a gente sabe que, por exemplo, Cachoeira do Sul, a UBRA, quando era filantrópica, ela perdeu o selo de filantropia e hoje temos diversas dificuldades com a Universidade Luterana do Brasil para se manter. A EMATER, todos os anos, tem esse debate em relação à questão do selo de filantropia da EMATER. Agora nós vamos pegar uma universidade que está dando certo, que é a Universidade dos Gaúchos, e vamos colocar um selo de filantropia nela, o que vai ser no futuro? Então, é esse debate que nós queremos chamar toda a comunidade de Cachoeira do Sul, todos os acadêmicos, as entidades representativas, para se fazer em presente, para nós debatermos. Porque o que se faz é uma reunião muito fechada, é um debate muito interno, e a gente quer abrir para a sociedade o que está acontecendo internamente na negociação entre reitoria e governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essa proposição do governo pode, de alguma maneira, piorar ou até mesmo inviabilizar a UERGS enquanto instituição de ensino? Claro que sim. Eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, porque, começando a cobrar mensalidade, por exemplo, os alunos hipossuficientes, que é a UERGS, ela destina 50% das suas vagas para alunos carentes, são alunos hipossuficientes. Como que esses alunos, que hoje recebem até mesmo bolsa para permanecer na universidade, eles vão pagar, por exemplo, uma mensalidade? Então, isso nos preocupa, porque se a UERGS não terá, no futuro próximo, orçamento para se manter, ela vai ter que buscar alternativas para se manter. E uma das alternativas que se coloca é cobrar mensalidade. Então, isso corre o risco de ser o início de um desmonte da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E também, por exemplo, em relação à área da pesquisa. Nós temos o campus agronômico, que foi conquistado ali no patronato, que até hoje não conseguimos implementar por falta de recursos financeiros. Ou seja, durante dois anos, nós mobilizamos a comunidade regional, não só a Cachoeira do Sul, e conseguimos os recursos necessários para implementar toda a reforma dos prédios do patronato, implementar a estação agronômica da UERGS. E até hoje o Estado não disponibiliza recurso para ser investido no ensino, pesquisa e extensão tão importante que nós temos aqui para a nossa região. Vereador, o senhor acha que esse tipo de debate, esse tipo de questionamento, de mobilização, está nascendo em Cachoeira, ele deve tomar conta do Estado, já que a UERGS é uma instituição que tem várias partes do Estado e que é de interesse da comunidade? Esse debate já iniciou em Cachoeira, em torno de uns dois meses atrás, porque ninguém sabia dessa pauta. Esse debate, quando iniciou em Cachoeira, nós conseguimos adiar essa votação que, pela previsão, já deveria ter acontecido. Então, a decisão de votação já foi adiada, as reuniões do consumo foram adiadas diversas vezes, que é onde se decide quanto à questão da filantropia, e hoje nós estamos abrindo todos os movimentos que foram feitos pelos acadêmicos, pelos professores, pelas lideranças que participaram desse processo e chamando a comunidade, porque a comunidade não está entendendo o que está acontecendo, não está sabendo. Eu fiquei sabendo e logo começamos a trabalhar junto com os alunos com essa preocupação que nós temos. Eu acho que esse é o momento da gente ampliar o debate, tratar de forma transparente o que está acontecendo com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e isso é falar a verdade para as pessoas, é chamar a comunidade para dizer o que está acontecendo e o que poderá acontecer com a UERGS. Para finalizar, então, eu gostaria que o senhor fizesse um convite aos telespectadores da NTSU para logo mais participar desta reunião e que é aberta a toda a comunidade, é isso? Exatamente. Hoje, 18h30, na Câmara de Vereadores, a reunião da frente é aberta a toda a comunidade. Nós faremos da seguinte forma, uma acolhida por parte dos acadêmicos da UERGS, partindo daí para uma fala de um representante da comunidade, isso será escolhido em conjunto com os acadêmicos, depois nós teremos a fala também do diretor regional da UERGS, aqui da nossa regional 5, e daí nós vamos abrir para o debate, então, todas as pessoas que puderem, que quiserem participar, para saber o que está acontecendo e para contribuir de alguma forma com as suas informações, dizer alguma coisa para nós e se colocar à disposição, porque nós sabemos que a comunidade Cachoeira do Sul sempre esteve ao lado da UERGS e agora é o momento que a UERGS novamente necessita desse apoio da comunidade. Por isso, logo mais 18h30, Câmara de Vereadores, esperamos a todos que puderem participar. E a seguir, show beneficente em Noite dos Talentos Solidários. Grupo de cantores pretende arrecadar alimentos para os desabrigados pelas chuvas em Cachoeira do Sul. E nada mais justo que a gente agradecer o dom de cantar ajudando as pessoas. Morto por engano. Foram presos os suspeitos de matar o jovem Magu. O crime aconteceu neste final de semana. Sábado, 25 de outubro, 2h45 da manhã. O local, aqui, bem na esquina da rua Marechal Floriano. O jovem Magu, muito conhecido aqui em Cachoeira do Sul, acabou perdendo a sua vida. A previsão da Prefeitura de Cachoeira do Sul de transferir todos os animais da ACAPA para o Centro Municipal de Proteção Animal até o mês de setembro não se cumpriu. Dezembro é um novo prazo. Só que, enquanto isso, 200 cães e gatos continuam sob responsabilidade da voluntária Lúcia Severo, que independe unicamente da boa vontade da comunidade para alimentar os bichos. Hoje eu não tenho ração para dar para os meus animais. Então eu tenho que sair e pedir sempre as mesmas pessoas ajudando. Eu fico com vergonha de estar recorrendo sempre, pedindo ajuda sempre às mesmas pessoas. O lamento da Lúcia pedindo ração para os animais que ainda estão na ACAPA não é novidade. Cada dia é um desafio para obter alimento e o básico necessário para atender os, hoje, 110 cães e 80 gatos que ela cuida. E afora não ter alimento para os bichos, terça-feira nem jornais para forrar as baias tinha mais. Ela teve que recorrer à voluntária Jô para trazer até a instituição alguns fardos que ganhou. Poucas coisas mudaram aqui na ACAPA e a redução no número de animais é uma delas. Mas uma das coisas que não mudou e que continua sendo preocupante é o acúmulo de lixo, principalmente nos fundos da instituição, onde existe um sangão. Aqui, nesta sanga, existe muito lixo acumulado e principalmente jornais. Jornais que são retirados das baias, sujos e jogados aqui. O descarte indevido, segundo Lúcia, é feito por um dos caseiros. Ela já adiantou que está providenciando a limpeza da área. E ainda que a precária situação da ACAPA seja pública e notória, ainda há pessoas largando animais em frente à casa. Puxa vida, que tristeza, né? Eu na luta aqui para alimentar essa bicharada, mas a pessoa irresponsável chega e larga ali no meu portão, sem se importar se eu posso ou não posso cuidar. Eu não me sinto do direito de cobrar. Cobro sim a atenção, quero sim a ração que eles me prometeram, esses cinco, não vou abrir mão, porque eu preciso alimentar meus bichos. Mas o mais, sim, eu não vou cobrar, por mim eu continuaria até cuidando deles, mas só que do jeito que está, não dá. Estou passando dificuldade, estou mesmo, não está vindo ração. Tem dias que eu não tenho alimento para dar e eu fico muito nervosa com isso, sabe? Tem gente que me ajuda, sim, não sou mal agradecida. Deus está sempre comigo, não me deixa faltar nada, assim, sabe? O básico eu sempre tenho, graças a Deus, não quero o extraordinário, só quero o necessário para viver. O atraso no cronograma de remoção de cães e gatos para o Centro Municipal de Proteção Animal é reconhecido e justificado pelo diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Júnior. A intenção é finalizar o trabalho até dezembro. Desde o dia 9 a equipe está trabalhando diretamente com a questão da inundação e agora também com o granizo, com o início da volta das pessoas para suas residências. Isto acabou atrapalhando um pouco a transferência e também o aumento de novos abrigos junto ao SEMPRA. Mas o trabalho não parou junto ao SEMPRA. Estão sendo construídos 11 novos abrigos para cães. Com estes abrigos nós esperamos abrigar todos os animais com espaço, com casas, com toda a estrutura necessária e ampliarmos, fazer, adaptar uma nova área para ser feita a construção do gatil. Estamos torcendo que o tempo colabore. Nós estamos num ano bastante atípico. Tivemos aí uma inundação em julho. Tivemos outra agora neste mês. Estamos também com granizo. Então, isto é que acabou atrapalhando, pois as equipes da Prefeitura são as mesmas, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, que trabalha na remoção e também na construção destes abrigos. Mas agora já está normalizando a situação no município, pelo menos, quanto à questão da inundação. E o pessoal vai ter mais pessoas trabalhando lá na construção dos abrigos para cães. Cachoeira do Sul com tempo encoberto hoje. Podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Para a quinta-feira, a previsão também é de tempo instável. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Para a sexta-feira, risco para novos temporais. As temperaturas variam entre 20 e 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quarta-feira. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões gaúchas. Previsão de pancadas de chuva apenas para a região centro-leste, incluindo a região metropolitana. Já as temperaturas sofrem uma pequena elevação em relação às registradas ontem. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Os suspeitos pelo assassinato de Alisson Pires da Silva Costa, o Magu, de 23 anos, foram presos na manhã de segunda-feira. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul e o motivo pode ter sido desencadeado por uma briga de famílias. O jovem Magu não seria o alvo dos suspeitos e acabou pagando o preço por estar no local e na hora errada. Sábado, 25 de outubro, 2h45 da manhã. O local, aqui, bem na esquina da rua Marechal Floriano. O jovem Magu, muito conhecido aqui em Cachoeira do Sul, acabou perdendo a sua vida. As imagens de câmeras de segurança de um comércio localizado na rua Floriano Peixoto mostram o exato momento em que os criminosos passam com a moto que supostamente era dirigida por Paulo Ricardo Dias da Silva, o Paulinho, e vão em direção ao local onde estava a vítima, que após ser baleada pelo bandido, é socorrida por populares que estavam próximos à cena do crime. A ação da polícia foi rápida e, logo na segunda-feira pela manhã, a equipe comandada pelo delegado Mota prendeu Paulo Ricardo Dias da Silva, o Paulinho, de 21 anos, e seu irmão, Rodrigo Moisés Dias Lopes, de 35, também conhecido como Baixinho. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre .38, 22 cápsulas do mesmo calibre, a moto, que aponta como sendo a usada pelos criminosos, e ainda dois capacetes, que inclusive foram reconhecidos por testemunhas. Um dos revólveres da marca Smith Verson, calibre .38, apreendido com a dupla, é produto de furto e está com a numeração raspada. E ainda na segunda-feira, foi reconhecido pelo proprietário, que é um agricultor local, e teve o mesmo roubado em um assalto há alguns meses. A polícia investiga também se o revólver teria sido usado em outros crimes aqui na cidade. O delegado regional de Cachoeira do Sul, José Antônio Tasqueto Mota, que coordenou a ação, fala de como se transcorreu a prisão dos criminosos e o que motivou o crime. Mais uma operação bem-sucedida, a investigação que aponta possivelmente os criminosos desse homicídio acontecido no final de semana, doutor? Logo depois que ocorreu o crime, na madrugada de sábado para domingo, as nossas equipes já foram para a rua, e nós obtivemos alguns indícios de que uma dupla poderia ter sido a autora do homicídio desse rapaz que morreu perto da boate Raip. A partir disso, nós solicitamos a prisão temporária de um que tinha sido reconhecido e o mandado de busca e apreensão para a residência dele. Na segunda de manhã, as nossas equipes foram cumprir esse mandado e foram presas duas pessoas com dois revólveres .38, um deles raspado, um farto a munição, uma motocicleta e dois capacetes. De acordo com as imagens que nós obtivemos dos estabelecimentos próximos ao local do homicídio, essa moto e esses capacetes são bastante semelhantes àquelas que os atiradores estavam usando na data do crime. Então, a partir de agora, nós remeteremos o projetil que foi extraído do corpo do morto para comparação com esses dois revólveres que foram apreendidos. Vamos submetê-los a reconhecimento pessoal das pessoas que estavam naquele local e nós já conseguimos apurar também que esse desentendimento entre as partes ali já vinha há bastante tempo. Inclusive, nós descobrimos que provavelmente a pessoa que morreu não era o alvo dos tiros, mas sim um amigo que estava com ele e que se encontra atualmente no hospital com um tiro no ombro. Essa situação já vem de meses, já existem outros inquéritos referentes a essa rixa dessas duas gangues e agora esperamos poder complementar os fatos até para que possamos pedir a prisão preventiva de todos, remeter o inquérito para o fórum e a possibilidade de que eles sejam condenados posteriormente em júri popular. Vocês chegaram até o Baixinho e o Paulinho, que são os dois suspeitos de terem cometido esse assassinato, pelas imagens das câmeras ou algum outro indício para apontar os autores desse homicídio? Inicialmente, as pessoas que estavam junto com o rapaz morto tinham reconhecido o Baixinho como o atirador. A partir disso, nós pesquisamos, existem brigas entre as famílias ali que vêm desde o início do ano, inclusive com carros depredados, brigas na rua e medidas judiciais que impediam alguns deles de saírem durante a noite. Nós pedimos o mandato de busca e apreensão, confirmou que eles tinham as mesmas características daquelas das imagens que nós conseguimos gravar. E agora nós vamos partir para o reconhecimento pessoal, porque nós solicitamos a prisão temporária deles por 30 dias para podermos trabalhar com calma, ouvir testemunhas, submeter a reconhecimento, fazer as perícias nas armas. O caso está muito bem encaminhado, então acredito que nos próximos dias a gente já consiga remeter para o fórum. Agora vamos falar de solidariedade. Na última semana mostramos aqui no NTSUL que a população cachoeirense está mobilizada para ajudar as famílias desabrigadas pelas chuvas do começo do mês. Nesta semana, um grupo vai promover um show em prol dessas famílias. Gabriela Belo tem os detalhes. Boa tarde, Gabi. Olá, boa tarde, Darcy. Estou aqui no CTG ou Os Galdérios, onde na próxima quinta-feira deve ocorrer a Noite dos Talentos Solidários. Para trazer detalhes sobre esse evento, está do meu lado um dos organizadores, o Clênio Bibiano. Clênio, boa tarde. De onde surgiu essa ideia? Por que promover essa Noite de Talentos aqui no município? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da nossa querida Novo Tempo. Essa ideia, como a gente estava conversando na pré, surgiu graças a um despertar espiritual, porque a gente tem uma caminhada grande na igreja, então a gente fez um grupo de Watts com a ideia de Noites Talentos Solidários. A gente também participou ajudando a Defesa Civil e a gente viu a realidade dessas pessoas. E nada mais justo que a gente agradecer o dom de cantar ajudando as pessoas. Então a gente fez esse grupo no Watts, a gente foi convidando os conhecidos, os cantores, os músicos aqui de Cachoeira, para a gente fazer essa parte solidária e graças a Deus o pessoal abraçou junto essa ideia. E na quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, aqui no CTG Galdérios, a gente vai fazer a Noite de Talentos Cachoeirenses. Toda a população está convidada para essa noite. O que deve trazer, o que vocês estão pedindo como doação, Cleio? Bueno, a gente está pedindo como doação um alimento, um quilo de alimento não perecível e também material de higiene. Por quê? A gente estava conversando antes que agora o pessoal retornando às suas casas, é muito importante essa parte da limpeza. questão das doenças, enfim. Então a gente pede encarecidamente a presença de todos os cachoeirenses para prestigiar os nossos artistas, esses queridos companheiros de causa que abraçaram essa ideia e também colaborar com o pessoal que foi desabrigado, o pessoal que também sofreu com a causa do granizo. e frisando bem que a gente vai fazer o recolhimento aqui do material doado, dos donativos, e vai estar o pessoal aqui já da catedral, né? Desde já a gente estende um beijo para todos os irmãos e para fazer esse recolhimento, porque a gente sabe que eles têm um direcionamento aonde estão precisando mais. Eu conversando com o Padre Elvio, ele direciona a segunda e quarta, se não me engano, sempre lá na Vila Cristo Rei, aquelas vilas que foram mais prejudicadas com a enchente. Então a gente está bem feliz porque várias pessoas dando apoio, tanto o apoio de material e também o apoio motivacional, como eu digo, para esse evento acontecer. Nós, da mesma forma, parabenizamos aí pela ação e queremos saber também quantos são os talentos que vão se apresentar essa noite. Bom, como eu te falei, a gente se reuniu com vários amigos, vários cantores, e eu vou citar aqui um por um porque é uma valorização desses irmãozinhos de coração e de arte. Então vai vir o Instituto João Neves com o seu musical, o John Snow, o Gringo Brasil, a Maria Júlia, o Jonathan, o Marcos Veleda, a Maíne, o Júlio Machado, o Taylor e o Tales, o Eurico Silva, o André Leite, a Veridiana, a Elisângela, o Jefinho, o Paulo, o Dudu, o Vini, o Alemão, o Cassiano, o Enio Vieira, o Marcelo da Gaita, a Lena Caetano e o Cláudio, a Manuela, a Brenda, o Dudu do Acordeon, a Maria Helena Unverso, o Max e o Douglas Dias. E desde já eu quero agradecer com muito carinho mesmo e que Deus abençoe o patrão Leandro aqui dos Galderes, que abriu as portas, se ele não pensou duas vezes em dizer sim. Também o DJ Alessandro, que é o rapaz que vai colocar a sonorização para nós sem custo nenhum, abraçou mesmo a causa. O André Fortes, da Mix, que fez esse folder maneiro, onde a gente pôde divulgar para o pessoal. Também os apoiadores, o Núcleo de Compositores da Cachoeira do Sul, o Rotary, a Rosais, onde a gente pertence, a gente faz uma caminhada bonita também. E as meninas Brotos estarão aqui recebendo o pessoal. Então, com certeza, vai ser uma noite muito linda de paz, de alegria, de música, de muito amor e da parte mais humana e justiça que a gente busca. Eu até, antes aqui, eu gosto muito de escrever enquanto vocês estavam chegando. A chuva que vem do céu é igual um potro sem dono, que atira a terra para trás. É um aviso que Deus nos dá, que é Ele, o Rei do Trono, que o homem precisa de paz. Então, vamos dar as mãos, cantando a mesma canção, solidários, vamos aprender a ser. E essa luta, juntos, vamos vencer. Um beijo, coração de todos. Esperamos a comunidade de Cachoeira para participar desse evento, que vai ser uma noite muito linda, muito especial. Obrigado ao pessoal da Novo Tempo por essa oportunidade de a gente levar as informações e essa parte solidária para a nossa comunidade cachoeirense. Nós que agradecemos, Clênio. Deixamos aí, claro, essa mensagem, como você disse, tão bonita que escrevestes agora há pouco, como convite para toda a população de Cachoeira do Sul e região que queira vir aqui até o CTG Os Galderes na noite de quinta-feira. Queres reforçar o convite, o horário, mais uma vez, para quem assiste nesse momento? Sim, então, pessoal, quinta-feira, dia 29, a partir das 20 horas e 30 minutos aqui no CTG Os Galderes, a noite de talentos cachoeirenses solidários. Traga um alimento, traga um material de higiene para a gente amenizar um pouquinho a dor desses nossos irmãos que sofreram com a chuvarada, com a enchente, com o granizo, para a gente, talvez, manter esse projeto, que é uma ideia muito importante, que a gente possa fazer mais vezes esse tipo de projeto, abraçando outras entidades. Tá certo. Amanhã, então, a partir das 8h30 da noite, no CTG Os Galderes, em Cachoeira do Sul, noite dos talentos solidários. Não esqueça de levar a sua contribuição, tá bom? E com esse convite, a gente encerra o NT Sul desta quarta-feira. Uma ótima tarde para você. Tchau!